Olá, você tudo bem? E aqui a advogada Fátima Buregio, diretamente aqui de Pernambuco. Está quente aqui pra chuchu, estou num ambiente climatizado e a gente já enxota o calor e fica aqui, ó, numa boa. Estamos aqui, queridos, pra falar hoje acerca de relações trabalhistas. Gosto do tema, milito na área, gosto do tema, gosto do assunto. E vamos falar, estamos passando um momento delicado, um momento em que o desemprego reina, um momento em que a barriga está vazia, um momento em que os armários estão ali deteriorados, estão ali desfocados. Um momento difícil, um momento delicado para o trabalhador brasileiro, para o cidadão. Eu digo no cômputo geral para o cidadão. Só que a gente não está aqui pra sentar e lamentar, a gente está aqui pra levantar a cabeça e sacudir a poeira e agir, e tomar uma atitude pra mudar circunstâncias. E uma das coisas que a gente quer mudar circunstâncias é dizer assim, olha, fique atento, se aprimore um pouco mais, tá? Tenha esse tempo para fazer um curso, para fazer um aperfeiçoamento. Tem vários cursos, inclusive gratuitos, que as autoridades estão liberando aí pra o cidadão. E nessa questão de você retornar ao batente, você buscar. Nessa situação em que nós estamos buscando um retorno ao batente, um retorno ao trabalho, tá? O que é que está acontecendo? Muitas vezes estão se aproveitando da nossa mão de obra. É, estão se aproveitando. E uma das coisas que tem chegado, que a gente tem visto com muita frequência, é o seguinte, é o empresariado chega e diz, olha, eu vou até te contratar. Só que é o seguinte, você vai trabalhar aqui uns 15 dias, inclusive eu te pago, tá? Terminou os 15 dias, eu te pago. Você vai trabalhar aí, sem eu registrar a tua carteira, tá? E você vai trabalhar, e depois, aí eu vendo a sua desenvoltura, vendo se de fato você dá conta do recado, eu assino tua carteira e você fica comigo. Querido, preste atenção. Este tempo de abordagem não é correta. Isso é um abuso. Isto aí é um tipo de cercear o seu direito. Você tem, a partir do momento que você entrou na empresa, você tem o dever de ser efetivamente registrado, tá? Você tem o dever, não, o direito de ser registrado. O que é que acontece? O que é, nessa dificuldade e pela necessidade gritante do cidadão, do trabalhador brasileiro, o que é que você me diz daquele cidadão que estava lá gritando fome, fome, ele botava um megafone assim e gritava para o prédio, parece que ele foi em Minas Gerais, se eu não me engano, e ele gritava ali, estou com fome, fome. Gente, você vê uma cena daquela? Aquilo não é teatro, não. Aquilo não foi criatividade aos extremos. Olha, o cara é bom em marketing. Contra esse cara aí, o cara é bom em marketing. Não, aquilo é fome mesmo. É fome mesmo. A fome faz com a pessoa tomar atitudes ou ter, eu digo assim, ideias fenomenais. E o cara estava com fome, era um cidadão, era um cidadão, estava com fome, pedindo esmolas. E ali ele gritava, pedindo, pedindo, pedindo. Ali o nosso coração chora, tá? Chora por dentro. Nosso coração chora. Então façamos a nossa parte, aí fica também o meu clamor para você, façamos a nossa parte de ajudar o nosso semelhante, de estender a mão. Ah, eu fico condoída, sim. Ficou condoída, o que é que você fez? Ah, eu fiquei condoída. Sim, você abriu a carteira. Você deu um prato de comida para alguém. Você estendeu a mão para alguém. Ah, mas esse povo todo é ingrato, eu não vou dar não, porque nem agradece. Faça. O termo gratidão está em voga. As pessoas usam muito gratidão. E as pessoas são muito ingratas, tá? Mas voltando para o foco do tema. O foco do tema é falar que, nesta questão específica, tá? Quando é cesseado este direito, quando você entra na empresa e que você não está com a carteira efetivamente registrada, o empresário, o empregador está cometendo um ilícito ante a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Ele está. O que é que a gente tem visto? Isso tem sido de forma recorrente. Você fica 15 dias aqui, eu vejo se tu serve mesmo, aí eu assinto a carteira e depois eu te pago os dias. Não se preocupe, não, eu vou lhe pagar. Ele realmente paga. Eu vou te pagar e... Mas a norma diz, a lei diz, tá? Que já deve começar com a carteira. Por quê? Eu vi um caso, um caso que eu vivenciei, que eu assisti. Era de outra advogada que militou, mas eu assisti. O caso foi o seguinte, o cara estava trabalhando assim mesmo, clandestino. No primeiro dia de trabalho, ele despencou lá de cima. Despencou do primeiro andar e foi, pronto, trauma, foi para o hospital. Pegaram a carteira dele, nascaram, me der a carteira, me der a carteira, me der a carteira, vacinar. Mas ele estava clandestino, ele ia ficar alguns dias fazendo um trabalho ali, sem nenhum tipo de comprometimento com a empresa. Então tenha todo o cuidado você, empresário. Tenha todo o cuidado você, empregado. Porque se você disser não, João diz não, Pedro diz não, Maria diz não, todo mundo diz não, ele vai precisar por quê? Eu digo assim, o empresário sempre vai precisar do empregado. Por mais difícil que esteja a nossa situação, há uma empresa adequada precisando da nossa mão de obra especializada. Vai estar precisando. Então fica aí a nossa orientação de hoje. Se você for vítima deste tipo de abordagem, vamos aqui. Eu não gostaria, o senhor assina a minha carteira e eu trabalhar direitinho, não. Porque conta para o meu INSS, conta para a minha aposentadoria, conta porque se porventura aconteceu alguma coisa, o meu auxílio doença. Você pensa, não, esse acidente que a pessoa pegou no primeiro dia, já tinha direito já, auxílio doença. Ficou afastado pelo INSS, ficou lá. Ele foi assistido, por quê? A empresa teve a cautela, mesmo depois do curso, de assinar nas carreiras a carteira dele. Cadê? Ele começou. Eita, a gente nem assinou ainda. Pega a carteira dele, assina nas carreiras. Assinou nas carreiras a carteira do empregado. Tá? Então não pode. Então fica aí uma dica para recursos humanos, fica uma dica aí para o pessoal de recrutamento, o pessoal do setor pessoal da empresa. E fica aí. Hoje mais do que nunca. Tá? Hoje mais do que nunca. Existe a mão de obra. A mão de obra está necessitada. Mas a mão de obra não deve jamais ser precarizada. E quem faz isto? Quem busca isto? Sou eu, não abrindo mão do meu direito, você também sabendo se colocar, e você indo buscar dedicadamente o seu pão. Mas tudo dentro da normalidade. Tá? Tudo dentro da normalidade. Então fica aí a nossa orientação de hoje. Você curta, compartilha, se inscreve no canal, e ativa o sininho que novos vídeos estão sendo postados. Nosso canal, nosso canal está sendo bem visto, e a gente agradece acerca disto. E essa contribuição vem de você. Eu devo a você. Você me ajuda, eu digo assim, me ajuda a entrar um pouquinho de pão aqui, ó, na minha casa. Tudo de bom, e até o próximo vídeo. Tchau.